Eu acho que todo jogo é um jogo diferente, os times se aprimoraram bastante do ano passado para cá, é que a gente entra para jogar sério, para ganhar, a gente não pensa na derrota, não pensa em nada mais, a gente pensa, a gente está focado no jogo, se acontecer da gente perder também, a lição é para ser aprendida, né? Com certeza, esse ano vai ser mais complicado porque muitos times aí se fortalecendo de americanos, o Breakers trouxeram dois americanos, agora o Tritões também trouxe mais dois americanos, então sem dúvida, um americano ele traz uma qualidade maior, um conhecimento do jogo maior e passa para os outros jogadores e com certeza faz uma diferença, faz a diferença. É isso aí galera, 11 jardas futebol americano na cidade de São Paulo.